Vamos escolher o que a senhora quiser, porque depois eu negocio. Olha, ameaçando, não pode. Não é uma ameaçando, não é foar. Apenas que não foi ela que fez, eu vou devolver. Bom, como toda mãe moderna, né? O Paulo, as mães modernas hoje, entram de barco de chuveiro, vai tomar banho, né, que é barrigão. E aí, lá debaixo do chuveiro, ela começa a conversar com o homem, falar pra unha de coisa, falar um tanto de historinha pra ele. Então, o Paulo vai entrar debaixo do chuveiro pra tomar banho, tirar a roupa, né, ele vai tomar banho e vai conversar com o bebê, debaixo do chuveiro, passando a mão. É, não dá no banho. Tá gelado, né, quente? Tá gelado, né? Não vou lavar o cabelo hoje. Tá no inverno, eu vou apagar o papel, o papel chove. Vou molhar pra ele enganar. Ninguém dá uma mão. A gente tá com um banho. A gente vai aprender desde pequeno. Aí, filho, depois que você nascer, aí você vai tomar banho de verdade, eu vou colocar você no chuveiro e vou lavar sua cabeça. Aí, se o Pedro te... Se o Pedro te...